Nós temos aí, a China acabou de criar um microchip por luz, definição a partir da luz, enfim. Uma coisa que parece que mexe um pouco com essa supremacia absoluta e total dos Estados Unidos e com a tentativa dos Estados Unidos de cercar a China por aí, de impedir que ela se desenvolvesse. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também, porque às vezes as pessoas falam que é um tema chato, que tem a ver com o nosso futuro, com o futuro das nações. E como o Brasil está, a inserção do Brasil nessa disputa? O Brasil tem algum projeto possível para se inserir nesse novo cenário global? Renato, a sua questão é decisiva. Mas primeiro, essa questão que as pessoas falam, isso não tem nada a ver comigo. Por exemplo, você queria comprar um carro novo, você ficou numa fila enorme. Sabe por quê? Faltou chip. Faltava chip. E o chip é o quê? É um circuito que é fundamental para todo e qualquer aparelho que tem informação, ou aparelho eletrônico em geral. Então, ele é estratégico, não só para computadores, para mísseis, para celulares. É estratégico para carros e para todas as coisas que têm sensores. Então, a nossa vida está cada vez mais usando o digital, usando tecnologias que agilizam a nossa... Facilitam, muitas vezes, as nossas coisas, mas elas precisam de chip. E aí, o que os Estados Unidos fez? Ele está aplicando alguns trilhões de dólares, o Biden, para interiorizar as empresas de chip lá. Porque hoje, o maior produtor de chip do mundo, são os dois maiores, estão na Coreia e em Taiwan. A Samsung é um dos grandes produtores de chips. E quem controla, na verdade, o chip de última geração, é quem controla a litogravura. Porque o chip é feito em centenas de nanocamadas e ele é prensado. Essa prensa é feita por uma empresa holandesa que está sob o controle dos norte-americanos. Então, elas não vendem nada de última geração para a China. Só que eles têm que vender alguma coisa, porque a China é o maior importador de chip do mundo. E tem um problema, a China é um grande exportador de eletroeletrônicos até para os Estados Unidos. Então, eles têm que ficar controlando. A guerra do chip é uma guerra minuciosa. A equipe, Renato, pelo que eu vi, que desenvolveu um chip de, que transfere por luz, aquilo que estava antes em circuitos, e ele é muito mais rápido, ele é nano e ele é feito com uma velocidade de processamento muito maior, ele foi inventado por uma equipe chinesa. Ele está instável ainda. Só que essa equipe chinesa, Renato, está nos Estados Unidos. Me parece que continua sob o controle norte-americano. A China, por sua vez, está tentando novos materiais semicondutores. E ela está tentando encostar na chamada tecnologia de ponta do chip. Só que ela ainda está uma ou duas gerações atrás. Então, há uma guerra. Por isso que o boicote americano funciona. E o Brasil nisso tudo? Olha, o Brasil, o Lula reverteu a dissolução da CETEC, que é uma fábrica de chip que tem no Brasil, mas é um chip de uma geração muito recuada. Terceira, quarta geração. Mas qual o problema? Primeiro, tem que manter, para a gente aprender a dominar a tecnologia do chip. Segundo, a gente precisa ampliar, colocar dinheiro nela. E eu não vi no orçamento um recurso bem colocado nessa empresa, na CETEC. Não sei se por problemas jurídicos, mas o fato é que o Brasil vai apostar em que política em relação ao semicondutor, que é o elemento estratégico das tecnologias da informação. Ele vai se aliar à China, ele vai ter uma política múltipla, ele vai se aliar aos Estados Unidos, só que se ele se aliar aos Estados Unidos, ele pode sofrer um boicote quando a política internacional e interna não for satisfatória para os americanos. Então é estratégico ter uma política de chips. Qual é a nossa política do chip? Eu não sei, Renato. Não sei, Dri. Eu não sei. Eu sei que o Lula fez uma coisa quando entrou correta, que vocês lembram, o Bolsonaro queria se desfazer, porque o Bolsonaro é pau-mandado dos norte-americanos. Então ele tanto faz como tanto fez. O Lula, com essa política internacional dele, pode sofrer um boicote de chips. Essa que é a verdade. Agora, o Brasil pode ter uma política de ter uma certa autonomia, até algumas faixas de desenvolvimento do chip, dessa cadeia? Pode. Mas aí precisa ser uma política, precisa ter orçamento, precisa ter uma visão. Essa que é a questão. E eu temo que, na área de tecnologia, a gente está meio sambando ali ainda no governo. A gente não viu ainda qual é a política do governo. Se a gente vai rever, por exemplo, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, que é muito ruim, nós vamos rever? Eles estão revendo com que ideia? Quem vai cuidar dessa revisão, por exemplo? Que é uma outra política estratégica. Nós vamos rever a entrega de dados das universidades e pesquisas brasileiras para a Amazon e para a Microsoft? Não me parece que vamos rever. Não me parece. Porque a gente está chamando a RNP no PAC sem discutir uma nova política da RNP, que não seja uma política de ser revendedora da Amazon e da Microsoft Azure. Aliás, para quem está nos ouvindo, olha só. Essas duas empresas, a Amazon Web Server de nuvem e a Microsoft Azure de nuvem, elas têm 60% do mercado mundial de infraestrutura de nuvem. Ou seja, o resto, o resto não é resto. Eu estou falando do Google, estou falando da China. Olha o tamanho desses caras. E aí, a gente vai ter uma política de que tipo em relação a isso? Aí você poderia dizer, ah, mas não temos competência para fazer. Claro que temos. Renato Idri e as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje, o data center de ponto de troca de tráfego da internet, que tem o maior volume de tráfego de internet do mundo, é o de São Paulo. É o da cidade de São Paulo. É um data center que fica em Santo Amaro do NIC-BR, que é do Comitê Gestor da Internet no Brasil. É um ponto, lá fica o ponto de troca de tráfego da internet. Ele disputava com Frankfurt, Frankfurt sempre estava em primeiro. A gente começou a alternar e agora nos consolidamos como o maior ponto de troca de tráfego. Mas esse ponto de troca de tráfego, ele é de internet, ele é feito dentro, dentro de um data center construído por nós, pelos engenheiros técnicos brasileiros, com tecnologia que vem de todo lugar, mas foi construído pela gente. A gente tem capacidade técnica, mas falta aí uma visão um pouco mais elaborada. Eu não sei qual é a visão do atual governo, qual é a estratégia tecnológica do atual governo. Que sabe outro希望? Um ano? Obrigado.